Nova versão, eu quero ser de mim O melhor pai, melhor filho Um esposo bom ali Do meu cachorro eu não quero só ser o dom Já existem tantos que moram no abandon Minhas limitações não dizem quem sou de fato Quando desaponta eu sei o quanto é chato A essência do perdão elimina os porquês Ninguém é tão monstro como imagina ser E o que professo não me torna professor Sou aprendiz em fase de evolução E o meu passado não define quem eu sou A cada ciclo uma nova versão E o que professo não me torna professor Sou aprendiz em fase de evolução E o meu passado não define quem eu sou, não A cada ciclo uma nova versão Eu não sou Calculo errado de palpite Eu não sou Na soma da conta 1% dos detalhes Eu não sou O monstro que pintam em um poço de bondade Eu não sou Não sou deserto pra sua miragem Eu vivo a vida na direção do espírito Sempre evoluindo Às vezes o decepciono Às vezes o decepciono Mas dou a volta por cima Reflito em galatas 5 E num piscar de olhos eu reapareço nos escombros E o que professo não me torna professor Sou aprendiz em fase de evolução O meu passado não define quem eu sou A cada ciclo uma nova versão E o que professo não me torna professor Sou aprendiz em fase de evolução E o meu passado não define quem eu sou, não A cada ciclo uma nova versão E se cumplicidade é a meta Títulos não valem nada As vaidades no orgulho São as piores armas Ela desconstrói valores Como a força das águas Se afoga quem rejeita o afago É a lógica da prática E eu não tô pra ser desfalque Onde eu tô vivendo Minhas responsabilidades são lutas E eu tô vencendo Uma construção interna aos poucos Se desenvolvendo em sincronia Com a matéria que se vai com a ação do tempo E o que professo não me torna professor Sou aprendiz em fase de evolução E o meu passado não define quem eu sou A cada ciclo uma nova versão E o que professo não me torna professor Sou aprendiz em fase de evolução E o meu passado não define quem eu sou, não A cada ciclo uma nova versão Não sou deserto pra sua miragem Eu prezo pela originalidade Meus erros não são recicláveis Não sou perfeito Nem personagem Não sou perfeito Não sou perfeito Obrigado.